Abertura Vamos continuar Ok, lá está a ponte, é a nossa saída Ellie, devagar, me espera Que? Eu tô bem aqui Que tal se eu for na frente? E vê se fala baixo Ok Ah, eu tô subiando Meu Deus, mais uma coisa pra você me deixar louco Que legal Ah, eu tô subiando Que legal E aí E aí Amém. O que aconteceu aqui? O que foi isso? Não sei. Ali, se abaixou. Ali, se esconda! Tinha toda uma revoada e você não acertou nada. Tô querendo bater em você. Nossa, você tá chateado mesmo, hein? Bom, se você quiser algumas aulas, eu tô disposto a ajudar. É, tanto faz. Onde é que estão esses caras? Eles deveriam estar aqui. Você ouviu isso? Acho que veio dali. Queita puta! Droga! Vem aqui! Queima, desgraçado! Você vai pagar por isso! Ah! Você tá fudendo agora! Beleza! Vê se encontra alguma coisa. Eu acertei ele bem na cara. Você tem um ótimo braço, garota. Obrigada. Em tá. Obrigada. Você tem um ótimo óculos que ele vai chegar. Parece que essa ponte está longe Vamos chegar lá Nossa É estranho ver um posto de controle sem soldados A maioria das zonas é assim Esse lugar foi abandonado faz tempo Queremos rações Eu também Mas fale baixo quando passamos por aqui Estou cansado Estamos acordados a noite toda perseguindo esse intruso Você estava lá? Me falaram disso Eu tinha uma coisa que não existia Nunca vi ninguém com tanta energia Levamos alguns minutos para matar todo mundo E cinco horas para pegar ela Nossa Às vezes temos que trabalhar duro É, acho que sim Estávamos quase desistindo quando ela começou a atirar Idiota Ela podia ter fugido Mandei dois outros caras para distraí-la Peguei a espingarda Apontei para a nuca dela Bom Foi isso Droga Você devia ter ficado com ela Sabe, para ela trabalhar com a gente Não, não dava Ela nos mataria quando estivéssemos dormindo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu tenho uma escopeta! Calma, meu Brasil! Corram! Calma, merda! Calma, merda! Ele não tá aqui! Calma, merda! Para baixo, vai, vai, vai! Vamos sair daqui! Tem mais deles! Vamos! Tudo bem. Acho que não nos viram. Essa é a nossa ponte. Estamos mais perto. Eu acho. Vamos continuar, vem! Vamos lá! Essa dorou... Ah! Pensei que tinha comida na sua época. Tinha, mas alguns decidiam não comer. Como assim, não? Beleza! Que idiota! Eu não consigo pular. Se me colocar lá em cima, eu posso mover essa prancha. umas das. Bora tentaonas! Vou fazer 12 horas por volta. Nós não estamos fáceis aqui. Vamos... Querida que a mesa途ávange a sua marchina. Tentando uma ponte de multas. Para possuir isso. Para que nem desaparecer. Val œuvoten ainda oroleiro. Vamos lá. Ah, esse lugar tá fedendo. É, a madeira tá podre. Você ia a muitas cafeterias? É, sempre. E o que você comprava? Só, só café. Você acha que os caçadores já foram? Vamos descobrir. Tá limpo, Ellie. Pode descer. Nossa, isso é chique. Tá limpo. É que qual é o lugar? É que qual é o lugar? É que qual é o lugar? Merda. Abaixa, abaixa. Espere. Quantos são então? Cinco só esta semana. Mas eu não tô reclamando. Acho que não. Terminamos aqui? É, eu tenho outro andar pra olhar, cara. Verificar o quê? Não vejo instalador há semanas. É porque somos meticulosos e vamos continuar sendo. Agora vamos terminar com isso? Não vejo em cima. Me entre mais. Eita... Fira da puta! Fira da puta! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?